Olá, tudo bem? Venha fazer parte do Clã dos Pandas você também! É muito fácil! Basta se inscrever no canal, se ainda não for inscrito E sempre digitar na barrinha de busca Clã dos Pandas Para acompanhar os novos vídeos Falou! E aí, os Pandinhas do Brasil, que fala aí, Igor? E aqui é o Cisio, Pandinhas Pandinhas, hoje tem mais um vídeo, né, Cisio? Sim, mais um vídeo, galera, então já vai deixando aí o like E meta de um like, gente É muito fácil essa meta, muito Muito fácil, então Pandinhas, deixa aquele like Que é muito importante, né, Cisio? Mas de um like vocês conseguem É se vocês desceram aqui rapidinho, deixar aquele like ali Maroto, né, Cisio? Sim, galera, deixa o like É muito fácil, porque a gente não consegue deixar um like, pelo amor de Deus Não consegue deixar um like, né, vocês aí estão assistindo E já deixa o like, é que é muito importante, né, Cisio? Sim, muito importante Também não esquece aí de comentar a hashtag SambaSurf pra ganhar um coraçãozinho Quem? Qual o nome? Pra ganhar um coraçãozinho, Diego Repita aí, meu entendi, pra todo mundo escutar direito, qual o nome? Pelo que eu sei, pelo meu inglês, assim, apurado É 100% certinho Do que eu sei falar É SambaSurf SambaSurf, eu nunca ouviu esse nome É, aquele nome lá que você sobe em cima da sua tradição Que eu saiba é SambaSurf Esse daí foi o que eu falei Eu falei isso aí Não vou lá assim É porque o meu inglês ali é muito 100% americano Por isso você não entendeu o que eu falei Ah, entendi, é porque não sei muito o inglês não mesmo, não Sei que sabe mais, né É, eu puxo assim a linha, SambaSurf SambaSurf, entendeu? De comida, é igual aquele que me guarda de comida, é SambaSurf Então, é SambaSurf Entendeu? Por isso E você já conhece, já Então deixa o like, mas tem um like muito fácil E também esquece de comentar aí, hashtag Ok, Igor? Hashtag SambaSurf Como? SambaSurf SambaSurf SubwaySurf Eu sei falar, já Não diferente dele Ah, sei História é essa, história é essa, história é essa Então deixa aí o like E também não esquece de comentar aí Pra ganhar um coraçãozinho É que é muito importante, né? Então vamos lá o que interessa, né? Vamos jogar agora 3 horas da manhã esse jogo Porque antes de jogarmos o Paul E vimos que aconteceu muitas coisas macabras Sim, aconteceu muitas coisas macabras E hoje vamos testar também, né? Com o SubwaySurf, né, Sísio? Mas antes de tudo Não esquece de deixar aquele like maroto, né, Sísio? Médio de quanto? Médio de um like Também não esquece de se inscrever no canal Que é muito importante Pra o pessoal do pai Se ela da mãe Se ela da tia Se ela da papagaia Se ela da vizinha Se ela de todo mundo Se inscrever no canal Que é muito importante Também não se esqueça De ativar o sininho, né, Sísio? Sim, ativa aí, gente Ativa o sininho Que é muito importante E também não se esqueça De que, Sísio? Também não se esqueça De comentar a hashtag SubwaySurf, né, Sísio? Sim, pra ganhar um coraçãozinho E também de seguir as nossas redes sociais A gente sempre tá postando coisas lá No Instagram, Twitter Nosso Twitter mesmo é ativo que só Se você for lá, você vai ver Tem postagem todo dia Todo dia, todo dia Todo dia tem postagem lá Facebook também muito ativo Muito ativo Não tem uma rede social nossa Que não seja ativa A gente é sempre sentativo em todas Sempre sentativo em todas as redes sociais Então você gosta de acompanhar Quer ver a gente Quem tá fazendo Então acompanha lá, né, Sísio? Acompanha lá Até no Snipe que tá falando Também tá lá Sempre sentativo Acompanha lá Tudo quanto é lugar Tudo quanto é lugar Até no Orkut É uma oportunidade de mais não Ah, existe mais não Ah, tá Sair e já não Você já fala assim Ah, é Então vamos lá Vamos jogar, né Mas eu espero que funcione Eu também espero muito Eu espero que funcione A gente já todo mundo Esperando que funcione E sim, vamos falar O que vai acontecer Vamos falar isso O que vai acontecer, né, Sísio? Expliquei o que vai acontecer Quando a gente jogar O que a gente espera Que vai acontecer, né? Então, é A verdade é assim A gente pesquisou muito Se ia acontecer alguma coisa Ao jogar isso 3 horas da manhã E descobrimos que Acontece, gente Acontece Por incrível que pareça Acontece Pode ser brincadeira Pode ser mentira Pode ser fake Pode ser tudo que vocês falam Mas não é fake Porque eu vi vídeos Que a galera fez E realmente E é verdade Aparece Aparece coisas no jogo Aparece Dizem que quando a gente Começa a jogar Durante o jogo Mas você chegar Ao final do jogo Sim Não sei se a gente consegue Chegar até o final Porque a gente joga Pela primeira vez agora Mas eu não jogo esse jogo Jogo agora pela primeira vez Então eu não tenho muita habilidade Assim pra poder passar De fase fácil Chegar até o final Dizem que geralmente Acontece isso Quando você chega No final do jogo Quando você chega Até o final do jogo Acontece alguma coisa Bem macabra Até no jogo Você vê objetos Andando Caminhando Coisas esquisitas Quando você chega No final do jogo O bonequinho Que você fica jogando Os olhos dele Ficam todo vermelho E ele começa a sangrar E o cara Parece que você está Em outro lugar Parece que você está Em outro lugar Muda a dimensão O carinha que vai Atrás de você Com o negócio Ele vai com o cassete De fogo Atrás de você Uma coisa bem bizarra Eu espero que a gente Chega até o final Porque eu quero muito Ver se isso é verdade Se não chegar até o final A gente vai gravar Uma segunda parte Mas só vai liberar Se isso chegar Em um like Que vocês dão A meta de um like Mas se chegar em três mil likes Você libera o Ó, ele está tocando aqui Eu estou escutando aqui Estou escutando Estou escutando A música aí Eu vou botar ela aqui Vou botar ela aqui Deixa eu dar uma machadinha aqui Opa Vamos lá então galera Agora Vamos lá Eu acho que está bom Eu nunca joguei Lembrando você já jogou isso Tá pronto? Você jogou uma vez? Joguei? Sim Ainda não Eu também não Nunca joguei Só o povo fala muito Quer dizer, no meu tempo Eu jogava muito Mas atualmente Eu não joguei Eu não jogo mais Eu não joguei Eu não joguei Eu não joguei Eu não joguei Eu vou jogando Eu vou jogando Eu vou aqui Só narrando Vamos lá Vamos lá Eu vou dar play Primeira vez que estou jogando Lembrando vocês aqui Vamos lá Primeira vez Acabei baixado Eu já vou jogar Lembrando que Pelo tempo do jogo Você só tem que pular Os obstáculos E pega as moedinhas É isso Que está dentro do jogo Então vamos lá Cuidado para você não perder Porque a gente tem que chegar até o final Para ver se realmente é verdade O que a galera estava falando Certo Olha o trem Vai direto Vai direto Pega todas as moedinhas Que pela frente É isso mesmo Vai direto Vai ir Vai andando Vai andando Até agora não tem que boa Não está muito difícil Assim Meu Deus Começa a aparecer os tempos Diz que é muito importante Você pega todas as letras aqui Gente Comecei até a torcida Esse é o efeito Já do Meu Deus Me deixa cheio de sísio E não pode deixar ele pegar a gente não Né sísio Acho que aconteceu alguma coisa Eu estou começando já a passar a máquina Garganta aqui Com os senos Vai ter alguma coisa Com certeza Vai pulando Vai pulando Isso Ai Eu não consigo pular Falei pulando Foi bater a cabeça No negócio Ai Vou tentar de novo É porque estou jogando no computador É que está um pouco mais difícil Para jogar Meu Deus 765 Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Perdeu muito rápido Eu vou tentar de novo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu lembro Que eu estou jogando no computador Fica mais difícil Fica mais difícil Fica todas as moedas Uh O cara está corretado Você já Começou o jogo Oi Oi Ah é sim Meu Deus Eu já estou passando Calma 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 Meu Deus Calma Meu Deus A gente Vamos lá A gente tem que fazer tudo Para conseguir chegar até o final Pelo menos Um violão Para que tem que pagar esse violão Para tocar Toca aí a música É de Sheeran Vai lá Você consegue Chega até o final Até o final Até o final A gente tem que ver Se ele vai se transformar mesmo Em algum demônio Porque nesse bonequinho Ele se transforma Com os olhos dele Começando a ficar vermelho É muito ruim A sair sangue Vamos lá então Vai pulando Pulando É muito ruim Estou com o mouse aqui É muito ruim Vai só pulando Isso aí Cuidado Cuidado Não perca Não perca Não perca Você está quase lá Está chegando no final Está chegando no final Vai lá Vai pulando Galera Quem estiver está sendo para nós Quem estiver está sendo para nós Comenta aí Hashtag Igor vai ganhar Comenta aí Comenta aí Você vai ganhar uma caixa Você vai ganhar um coraçãozinho Você vai achar o que? Eu não faço a mínima deus Será que você já está chegando no final? Eu quero ver se esse boneco Vai se transformar É uma coisa Gente eu acho que estou chegando no final Meu Deus Vamos lá Está quase chegando Está quase chegando Bora lá Cento e quantos Você pode ser score E agora Mil e poucos Mil e poucos pontos Mil e poucos Meu Deus do céu Que sorte Você não morreu ainda Meu Deus do céu Se chegasse no final Ai meu Deus Eu acabo aqui meu pé Meu Deus do céu Ah meu Deus do céu O Cisio me ajudando Vai perder Vai perder Meu Deus Você perdeu o que? Vai pegar você Meu Deus do céu Ai eu bati a cabeça no trem Eu não vi isso aí Já era Já era Meu Deus do céu O que esse baú faz para o jogo? Eu não sei Esse baú vai ter alguma coisa aí desse baú Eu não sei Você já perdeu Não conseguiu chegar até o final do jogo Tá Abra para ver o que tem Abra Mas você já perdeu um pouco Não vai dar mais para você chegar até o final do jogo não O que é isso? Ah sem dinheiro Mil pontos de dinheiro Então é isso aí galera Tipo nenhum outro Faz a parte doido Que a gente consegue chegar até Que propaganda aqui na cara Você consegue chegar até o final do jogo né É E já vai deixando o like Meta de três minutos Para a gente faça parte dois E também não esquecer de comentar o que? Comentar a hashtag Subway Surf Para ganhar um coraçãozinho É isso aí E acabei perdendo né gente Não vimos nada Diferente Jogamos aqui três horas da manhã Não fiz nada Eu já desesperado Eu sempre perdi mesmo Aí Você vê perto Mas peito Eu perco sempre Não Nessa vez eu perdi mesmo Mas não comecei para sempre Educa a Joel né Também É porque é que eu jogo no computador É mais difícil Ficar jogando no computador Com o mouse Boa quando você está com a tela do celular assim Para você fazer nas coisas assim É melhor para fazer Então galera Deixa o like aí Meta de três milagres Para quem quiser a parte dois Infelizmente não deu para saber O que ia acontecer no final Porque só dá para saber Se chegar no final do jogo Se zerar Se zerar Você quer ter de novo Então não deixa aqui nos comentários É deixa aí Também não esqueça de seguir A gente nas redes sociais E é isso aí É isso aí É isso aí Então galera É isso aí Valeu Fui Até o próximo vídeo Falou Bom gente Tchau Tchau Amém. Amém.